Caras e caros ouvintes, permitam-me que nesta nota do dia deixe aqui uma sugestão. Gosta de recriações históricas? Não perde uma festa, seja ela templária ou medieval? Então esta nota é para si. Dia 21 e 22 de setembro terá lugar a 8ª edição da Seiceira Medieval, na Seiceira, ou como é denominado neste fim de semana, na Vila de D. Dinis. Esta feira medieval é organizada pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Seiceira e pelo rancho folclórico As Levadeiras da Seiceira. Os visitantes poderão assim encontrar uma reconstituição de um burgo medieval cheio de vida graças aos tensos programas de animação que inclui música, danças, jogos, arruadas, animação de rua e, claro, recriações de momentos históricos, onde não poderão faltar as figuras da época, entre as quais os cavaleiros templários, que também chegaram a ter soberania neste local. Não faltarão também as iguarias e as tabernas, onde poderá deliciar-se com estes mimos de época nas tendas dos mercadores. Assim, pode já anotar, dia 21 e 22, todos os caminhos irão dar à Seiceira Medieval. Pode consultar o programa nas redes sociais do município de Tomar ou em seiceiramedieval.pt. Outra nota de índole cultural. De 21 de setembro a 30 de outubro irá decorrer a exposição que inclui trabalhos da 11ª edição do concurso internacional homônimo promovido pelo Centro de Estudos Ibéricos, onde se aproveita o valor documental, pedagógico e estético da fotografia para estimular a cooperação e valorizar os territórios com menos visibilidade. No Médio Tejo, a exposição estará em exibição, dividida por três localizações, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha. A inauguração em Tomar está marcada para as 16 horas e a exposição pode ser visitada no 7, ou seja, na Casa dos Cubos, até 30 de outubro, ou seja, de 21 de setembro a 30 de outubro. No local, o horário é de segunda à sexta, das 10 às 13 e das 14 às 18 e sábados e domingos das 14 às 18. Deixo então aqui duas sugestões, espero que goste. Obrigada, boa semana.